As crianças fazem a festa no campo do estádio Mário Filho. Bandeiras do Flamengo, do Brasil e Zico vai até junto da galera. Zico, Zico, a torcida está inflamada no Maracanã. E você telespectador da Rede Manchete está convidado para ver muitos craques nesta partida. Flamengo e seleção dos amigos de Zico. Número 1, Fijão. 2, Jorginho. 3, para Leandro. 4, Guto. 5, Adalberto. 6, Andrade. 8, é Adilho. 10, claro, Zico. 7, Tita. 9, Chiquinho. E número 11, Marquinho. O técnico é Zagalo. Vamos conhecer agora a seleção dos amigos do Zico. Número 1, Paulo Vitor. 2, Pedrinho. Número 3, Oscar. 4, Edinho. Meia dúzia para Branco. 5, Falcão. 8, Júnior. 10, Maradona. 7, Toninho Cerezo. 9, Roberto Dinamite. E número 11, Éder. Técnico é Tele Santana. Árbitro da partida e os seus auxiliares. O juiz é José Roberto Reit. Bandeira vermelha, Elson Pessoa. E bandeira amarela, Luiz Antônio Barbosa. Aí estão os artistas do espetáculo. Aí está. Começa. Flamengo e seleção dos amigos de Zico. Maradona entregando o jogo para a Éder. Trabalho no meio com Roberto Dinamite. Trazando bola, Toninho Cerezo. Aí o Falcão. Falcão que a gente também queria ver há muito tempo de volta. Maradona. Falcão. Zico. Para o Chiquinho. É o primeiro ataque do Flamengo. Vai, Chiquinho. Travou. Bateu. Bateu na trave. A bola não entrou. O passe do Zico abriu uma clareira para o Chiquinho. Ô, Marcos Uchoa. Foi na trave e muita gente achou que ficou dentro do gol. Começa com tudo o time do Flamengo. Aí o Maradona. Éder. Está impedido, Éder. Já Roberto Ratti mandou a jogada prosseguir, não atendendo o aceno do seu auxiliar. Tentava de novo pelo meio. A bola ficou com o branco. Maradona. Descolando o Roberto Dinamite. Maradona. Toninho Cerezo. Trabalhando com o Pedrinho. Maradona. Júnior. Tentou investir pelo meio, barrado pelo Guto. Aí o Maradona investiu na área. Onde ele ia se projetando. Caiu o árbitro José Roberto Ratti. Diz que não aconteceu nada. Oscar Eurico, você pertinho do lance. Não aconteceu mesmo não. Guto veio por baixo e tocou na bola. Retardando para o Filhol. Maradona caiu. Ratti acertadamente mandou seguir. Maradona. Abriu o espaço. Ajunto do Roberto. Abriu bem o jogo para o Éder. Aí o branco. Girou. Pode bater. Em defesa do Filhol. Ela sobrou do outro lado para o Marquinhos. Que veio ajudar a defesa. Filhol recupera. A torcida aplaude. Veja aí a repetição do lance. Realmente uma jogada bonita do branco. Abriu o espaço. E bateu forte. A defesa. Precisa do Filhol. Movimento rápido para o Zico. Aí o Zico. Tita. Chiquinho está na frente e pediu o jogo. Ele prefere atrás. Leandro. Aí trabalha no Flamengo. Adilho o Zico. Pode bater. O Dilóide bateu. Defenda de Paulo Vítor. Ah! Que bom bateu o Zico. Chiquinho quase pega o rebote. Veja de novo. Partida do Zico. O Paulo Vítor de braço esquerdo. Evitou o gol. Cantou pelo meio. Para o Marquinhos. Falta. Termina José Roberto Raip. E a torcida já está gritando. Zico. Autorizado. Partiu o Zico por cima da barreira. Doninho Cerezo. Maradona. Proéder. Joga rápido a seleção dos amigos do Zico. Ailton. Por trás. Comete a falta. Último jogo do Zico. Foi dia 20 de dezembro de 83. Aqui mesmo no Maracanã. Por ocasião da despedida do ex-goleiro Raul. Aí o Éder. Maradona. Fugiu para o meio. Olha o toque para o Júnior. O Maradona ainda foi lá na frente buscar. Mas o Júnior. Estava em posição irregular. Marcado o impedimento. Aí o Éder. Maradona. Júnior. Ailton tem pressa. Cobra rápido para o Zico. Aí investindo o Zico. Trabalhando com a Ailton. Chegou o Leandro. Zico no meio. Tentou na frente para o Chequinho. Corte duas caras. Falcão. Júnior. Toque do Edinho. Branco. Maradona. Branco que joga de contrato novo. Ele renovou com o Fluminense. As luvas estão sendo mantidas em sigilos. Mas seus salários mensais serão de 6 milhões de cruzeiros. Zico rolou. Leandro. Sobrou para o Ailton. Arriscou de longe. O corte de branco. Bola chegou para Maradona. Lançou de primeira para o Éder. Abalhando a bola não saiu. Ailton recupera. Para o Zico. 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 Lateral do Flamengo. Zico. Ailton. Jogou errado. Tomou o branco. Tentou o Falcão. Olha o Zico batendo de primeira. Chega para o Chiquinho. Virou para o gol. Bateu o Escaro. Sobrou para o Marquinhos. Bateu. Gol. 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 Do Flamengo. Marquinhos. Camisa número 11. Aos 17 minutos. Primeiro tempo de jogo. Marquinhos escreve agora no placar do Maracanã. Flamengo 1. Seleção dos amigos do Zico. Zero. Marcos do Show. O Zico botou na área. O Chiquinho chutou. E no rebote. Tita não perdoou. Rasteirinha no canto. Aí o Marquinhos. O Chiquinho corre pelo meio. O Zico um pouco atrás. Aí o Zico. Para o Marquinhos. Bateu o cruzado. Gol. Do Flamengo. Marquinhos. Camisa número 11. Aos 19 minutos. Primeiro tempo de jogo. Marquinhos escreve agora no placar do Maracanã. Flamengo 2. Seleção dos amigos do Zico Zero. Para a alegria da galera. Marcos do Show. Nada a acrescentar. Mais um passe de Zico. Mais um gol do Flamengo. Como falou aí o Show. Pouco a se dizer. A não ser. Que a defesa dos amigos de Zico aí. Anda facilitando um pouco. Não está bem no jogo. E o Zico muito livre de marcação. Claro que é um desejo coletivo aí. Que o Zico faça uma grande volta ao futebol brasileiro. Face dele perfeito. Marquinhos muito bem. A conclusão até difícil. Estava sem ângulo. Mas o Paulo Vito não foi com muita convicção na bola. E 2 a 0 aí. Para o Flamengo. Maradona. Torcida do Flamengo fazendo festa no Maracanã. Aí o Éder. Marcado pelo Ailton. Tocou no jogador do Flamengo. Ele vai lá. Recupera. A bola não sai. Leva vantagem o Ailton. Paga na frente para o Chiquinho. Zico está junto. Marcado pelo Falcão no meio. Se livra o Zico. Chiquinho vai para frente. Na corrida. Chega o Oscar. Na cobertura. Olha. Explode. O lateral é do Flamengo. Lembrando que o Maradona, liberado pelo NAPO para participar da festa do Zico. Joga com seguro especial de 4 milhões de dólares. Cerca de 26 bilhões de cruzeiros. Maradona. Falcão. Colou do lado. Roberto. Júnior. Vai trabalhando o Júnior. Para o Maradona no meio. Antecipação do Ailton. Atrasou. Meio esquisito. A bola se perde. O escanteio. Olha o Maradona. Chegou o Guto na cobertura. Houve falta. Fica do Zico atrás. Andrade. Tita. Ailton no apoio. O passe é dele. Tenta fugir da marcação do branco. Zico. Tita. Trabalha bem o Flamengo. Vai o Maradona. Paninho Cerezo no meio. Roberto. Toninho Cerezo. Bola chegando para o Zico. Maradona. Abreu o jogo para o Éder. Pode bater. Cruzado. Forte. Passa por todo mundo. O Filhol apenas acompanha. Andrade. Outra vez Zico. Vai investindo. Acompanhado pelo Falcão. Adílio está na esquerda. Chiquinho no meio. Tita. Na área. Toninho Cerezo. Girou. Maradona. Bate prensado. A bola sobrou. Falcão. Para o Roberto. Há um rebuda nada na área do Flamengo. Aí o Pedrinho. Falcão. De calcanhar para o Pedrinho. Tomadilho. Aí o Zico. Olha o contra-ataque do Flamengo. Tita. Para o Zico. Chiquinho está aberto na esquerda. É para ele o passe. Sai Paulo Vitor do gol. Andou. O árbitro determina o impedimento do ataque do Flamengo. Impedimento altamente duvidoso. O lançamento me pareceu anterior ao deslocamento do jogador. O Zico assinou ontem simbolicamente seu contrato com o Flamengo. Já que o verdadeiro está assinado há dois meses. As bases são mantidas em sigilo. Mas podemos adiantar que é cerca de 800 milhões de luvas e 70 milhões por mês. Razoável, não? Para ninguém botar defeito do Maradona. Trabalha no meio para o Júnior. Abertura do Ailton. Júnior insiste. Aí para a linha de fundo. Bateu para trás. Chegou ali. Meio esquisito o Pedrinho. A bola se perde o escanteio do Flamengo. A seleção dos amigos do Zico. Careca vai assinar a súmula. Conversa com o Tele. Vai assinar a súmula para entrar no lugar de Roberto. Houve falta do Chiquinho. Determina o árbitro da partida. Maradona. Tentou o Roberto. Pegou primeiro Adalberto. A bola chega fácil para Filhol. É, e o Careca pode melhorar um pouquinho o ataque da seleção. Porque é um jogador que se mexe mais, se desloca. Pode até ajudar mais na direita. O Roberto muito paradão, muito fora de forma. Vai o Tita. Zico de calcanhar. Chiquinho girou. Bateu de esquerda. Defenda de Paulo Vítor. Onde nós temos 31. Primeiro tempo de jogo no placar do Maracanã está escrito Flamengo 2. Seleção dos amigos do Zico. Zero. Júnior. Inverte bem para o Careca. Aí o Careca. Maradona. Careca, Maradona. Abertura para o Éder. Empurrou no meio. Olha o Careca pode bater por cima do gol de Filhol. Bateu meio esquisito. A bola passou alta. Veja de novo. Uma empurrada do Éder. Ele bateu todo esquisito. É, o Careca já entrou agitando mais. Agora quem diria, hein? O Jacózinho jamais imaginaria que um dia poderia jogar ao lado do Maradona, né? Azar dele se ele for substituir o Maradona. O Ritão entra tarde demais. O José Roberto Ratti dá escanteio a favor do Flamengo. O que vai bater é ele. Zico. Bateu fechado. Toque do Marquinhos. Passou pelo Paulo Vítor. Fica perdido ali o branco. Faz. Um trabalho bonito e atrasa para o goleiro. Aí o Éder. Veja de novo aí. A cobrança. Paulo Vítor ficou vendido. Aí o branco, com tranquilidade, refaz o jogo. Careca. Chegou para o Éder. Pintou. Ainda o Éder. Chegou perto. Bateu para trás. Branco. Maradona. No bate e rebate. Chegou o Tita. Ailton. Tranquiliza a zaga do Flamengo. Deixa com o Leandro. Chegou para o Zico. Edinho acompanha. Aí o Adílio. Para o Tita. Andrade. O corte do Oscar. Outra vez Andrade. Zico. Esticou a perna ali. O Oscar tomou a bola. Ficou para Pedrinho. Júnior. Maradona. Bola para o Éder. Joga bonito o Flamengo. Chiquinho. E o Zico. Aí o Adílio. Maradona. Inverte o jogo. Aí o Éder. Cortou a Ailton. Soprou para o Júnior. Bateu. Passa direita de Filhol. Aí o Zico. Chegou o Adílio. Tentou buscar o Tita. A bola saiu prançada. Ficou com o Branco. A bola ia chegando bonita para o Júnior. No toque de primeira do Maradona. Falta perigosa. Perguntar quem bate bem da linha é até brincadeira, né? Uma boa chance para o Éder se recuperar um pouquinho, hein? Quem sabe. Mas aí... Nosso Maradona está aí também, né? Além do Júnior e do Falcão, né? É mole ou quer mais? O Filhol é que está apavorado. Maradona. O chute não justificou as nossas expectativas, hein? Marquinhos. Adalberto. Zico tentou Adílio. Pelo meio. Olha o Zico do lado. Girou o jogo. Chegou Marquinhos. Adílio. Toninho Cerezo na marcação. Leandro. Chegou para o Tita. Jogou errado. Tomou Maradona. Lançamento perfeito para o Careca. Saiu o Filhol. O Careca joga na frente. Tem mais perna. Chegou o Filhol. A torcida vibra. Quando José Roberto Reit. Aos 45. Determina a final do primeiro tempo. No campo. Oscar Eurico. Marcos Uchoa. Divertido. Tira o tempo. Ver essas coisas. Conseguem dar um equilíbrio maior no jogo. Fazendo de Zico. Dono da festa. Zico. Zico. Uma boa apresentação do Flamengo. Não Zico. É. O Flamengo está bem. Acho que a seleção também está bem. O pessoal está se empenhando bastante. Procurando apresentar um bom futebol. E acho que o pessoal deve estar gostando aí dessa partida. Aí está. Começa o segundo tempo de Flamengo 2. Seleção dos amigos do Zico 0. Aí descendo o Júnior. Toninho Cerezo. Primeiro movimento para Tato. Toninho Cerezo. Falcão. Aí o Maradona. Júnior. Lançamento. O corte do Ronaldo. Pro Alemão. Aí o cruzamento pra área. Chegou o Ronaldo, cortou. Bola chegou pro Ney. O Alemão chegou fazendo falta. O árbitro disse que não foi nada. Aí o Maradona. Bateu a bola espirra ali em cima. Do jogador. E era o Guto. E aí escanteio pra seleção dos amigos do Zico. Júnior. Opa que bonito de primeira bola chegou pra Maradona. Levou vantagem. Falcão. Edinho. Maradona. Falcão. Maradona. Ele arrisca de longe. A bola bate em cima de Ronaldo. Sobrou pro Tato. Falcão. Maradona. Maradona. Amorteceu pro Careca. Saiu. O Cantarelli. Abafou o Careca em cima do lance. Marquinhos. Outra vez a Adilio. Zico. Nem corre pela esquerda. Zico prefere no meio com o Chiquinho. Esticou na frente. Tita tava impedido. Aí o Ronaldo. Mola com o Hélder. Zico. Aí o Zico marcado por cinco. Tita mais atrás da Hilton. Zico. Adilio pediu na frente. Ele faz um bom lançamento pro Nem. A marcação é do Júnior. Aí o Tita. Prendendo o jogo. Descobriu o Zico. Adilio. Zico. Maradona. Foi pra área. O José Roberto Ratti determina a falta contra o Flamengo. Foi falta, sem sombra de dúvida, Paulo. Falta do truco em cima do Maradona. Maradona. Tenta pelo meio. Ficou com o Hélder. Aí o Zico. Aí pro Chiquinho. Zico corre e pede na frente. Aí o de trás do Júnior. Escorregou pro Toninho Cerenzo. Daí pro Maradona. Tato pediu na frente. Ronaldo fez o toque de mão. É posição rápida buscando o Maradona. Chegou ali todo esquisito. O Guto. Cedeu o escanteio. A festa atingiu a todos os seus objetivos. No segundo tempo. A seleção dos amigos do Zico melhorou um pouquinho. O alemão entrou. Deu mais estabilidade ao time. Ao time. E o Tato ganhou a chance que o Telê deveria ter dado ele desde as eliminatórias. Deu um pouquinho tarde. Aí o Careca. O Tato. Maradona. Toninho Cerenzo no meio. Maradona. Lançamento do Toninho Cerenzo. Ah, havia. Marcação de impedimento não. O árbitro disse que valia o lance. O Tarelli estava esperto. Maradona. Do outro lado. Ele buscou o Tato. Careca pede jogo na área. Branco. Cruzamento. Aí o Tarelli. Sobrou pro Maradona. De cobertura. Toca de cabeça daqui e dali. No bate e rebate. Torinho Cerenzo. Bateu de longe. Alemão. Por cima do gol de Cantarelli. O Adilho salvou na primeira, mas botou a bola no pé do alemão. O alemão picou, mas não conseguiu. Passou raspando a trave. Aí o Zico. Alemão. Maradona. Falcão. Rolou pra chegada do Tato. Aí o Zico. De chuteira nova. Lançou na frente pro Marquinhos. Branco chega junto. Zé Roberto Reit disse que houve falta do Marquinhos em cima do Branco. Pra mim um tranco lícito de ombro. Pro Adilho. Há marcado impedimento na mesma linha do Oscar. Aí o Nunes. Maradona. Quem diria? Nunes do lado do Maradona. Aí, pra ele. Tá impedido o Nunes. Quando nós temos 18 minutos. Segundo tempo de jogo no placar do Maracanã está escrito. Flamengo 2. Seleção dos amigos do Zico Zero. Futebol ao vivo. Rede Manchete. A nova imagem do Esporte. Outra vez o Zico. Chiquinho. Deixou a bola escapulir. Falcão tomou. Maradona. Júnior pediu na esquerda. Uma coisa o Jacozinho tem em comum com o Maradona, né? O tamanho. Mas o dono da festa é o Zico. Ele que tá com a bola. Aí o Maradona. Jogo atrás pro Alemão. Maradona. 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 Aí o Branco. Maradona. Lançou na área. Saiu o Cantarelli. E ela ficou presa pelo Hélder. Chequinho corre pelo meio. Vinícius pela esquerda. Aí o Vinícius. Chegou o Alemão e cometeu falta. É o Zico na cobrança. Bateu. Fechado. Gol. De quem? Do Zico. Bate de volta. Alegria ao Maracanã. Zico. Camisa número 10. Auzo. 24 minutos. Segundo tempo de jogo. Zico escreve agora no placar do Maracanã. Flamengo 3. Seleção dos amigos dele. Zero. Oscar Eurico. E o Zico marca 690 gols pelo Flamengo em 14 anos de carreira, Paulo. Uma carreira iniciada em 1971. Uma falta realmente sem chance de defesa para o goleiro Gilmar. Ele entrou ali na forquilha. Como dizem, onde a coruja dorme. Nenhuma chance de defesa para Gilmar. Um golaço de Zico. 690 gols com a Camila do Flamengo, Paulo. Travou o jogo. Pro Adilho. Tenta investir. Sobrou pro Zico. De calcanhar. A bola chegou pro Helder. Abriu pra chegada do Ailton. Por baixo tira o Delgado. Bola chegou certo pro Tita. Limpa o lance. Maradona. Jacozinho corre no meio. Bola pra ele. Chegou pro Jacozinho. Passou pelo Cantarelli. Vai o Jacozinho. Gol. A festa tá completa. Gol. Acredite. Do Jacozinho. Camisa número 13. Alza. 26 minutos. Segundo tempo de jogo. A galera vai ao delírio. A festa tá feita no Maracanã. No placar agora tá escrito. Flamengo 3. Seleção dos amigos do Zico. Um. Ô Marcos Uchoa. Depois de um gol do Zico. Só um gol do Jacozinho. A galera privou muito com um golaço de Jacozinho. Tocou a bola pro lado. Pegou do outro. Um gol de craque. Cara aí. O Maracanã é um sorriso só. Todo mundo rindo. Todo mundo alegre. E foi um passe do Maradona. Um grande passe do Maradona. O Jacozinho vai contar. Para todos os seus amigos. Para os filhos. Para os netos. Entrou pra história. Com esse gol aqui hoje. Agora a gente faz um elogio pro Zico. Que é o grande personagem. O grande destaque técnico do jogo. Esse jogo entre Flamengo e amigos do Zico. E o próprio Maradona. Que apesar de não brilhar intensamente. Joga com muito esforço. Com muita dedicação. Corre o campo todo. Também. Tem uma participação importante. O Tito agora há pouco. Saiu. E jogou a camisa do Flamengo pra torcida. Daninho Cerezo. Maradona. Alemão abrindo o jogo. Ola chegou pro Júnior. Jogou na área. Cortou. Pelo meio Helder. Tato joga na área. Corte de Ronaldo. Ailton. Adilho. Na frente o Zico. Chiquinho corre. Ele abre um bom espaço pra projeção de Vinícius. Zico. Festa que a Rede Manchete mostra pra você com exclusividade. A festa do Zico. A festa dos bons tempos de volta ao futebol do Brasil. Tamanho Família. Amanhã. Dieta Poltergast. Sete e meia da noite. Aí o Jacozinho. Cruzamento pra área. Maradona. Jogou na área. É isso que a torcida gosta, Martins. É espetáculo. A proposta é essa. É um grande espetáculo. O Jacozinho jogando muito bem. Tem um passe pro Maradona que o Maradona agora não soube aproveitar. Não correspondeu àquele... Aquela bola que o Maradona deu. Agora... Vamos lá. Gilmar deu bobeira no lance. Aí o Eider. Jogou pra chegada do Adilio. Passou por ele. Aí ficou pro Alemão. Garoto na geral que ficou com a camisa do Tita. Foi uma luta tremenda, hein? Pra convencer os policiais se a camisa era dele. Os policiais queriam levar a camisa. Ele foi lá. Lutou, lutou, lutou. Acabou ficando com a camisa. Vestindo a camisa. Agora tem muita gente olhando pra ele feio, hein? Essa camisa aí ainda vai dar samba nesse jogo, hein? Ele não foi embora logo. Acabou errado pro Toninho Serenzo. Cortou Zico. Aí o Maradona. Ajeitou. Bateu de pé esquerdo. Quanto mais temos? Trinta e quatro minutos. Segundo tempo de jogo. No placar do Maracanã está escrito. Flamengo 3. Seleção dos amigos do Zico. Um. Cruzamento. A bola passa pelo Gilmar. Maradona. Junior tá um pouquinho mais na frente. Aí. Zico tá do lado. Júlio César mais no meio. Vai o Zico. Abriu espaço. Como ele gosta. Bateu. Gilmar. Ah! Zico! Essa merecia. A jogada bem ao estilo do Galinho. Veja de novo. Olha que coisa bonita. Dá gosto a gente ver o futebol de novo com esses craques. Jogada espetacular do Zico. Mais uma no jogo. O segundo tempo dele superior ao primeiro, hein? Maradona. Matou de efeito. Maradona não parece muito habituado com essa bola, não. Todos os chutes dele vão por cima da trave. É, o Maradona em matéria de bola parada. Um desastre hoje. Agora a movimentação dele fez 6 e 69%. Veja no Jornal da Manchete. Segunda edição. Logo após Flamengo e Seleção dos amigos do Zico. Aí o Eider. Jogou pra área. Vinícius pro Zico. Bateu. Zico! De chicotada, hein, Oscar? É, e a matada do Vinícius também foi primorosa. Ele escorou. O Zico bateu de chicotada. Ela passou por cima do travessão de Gilmar. Quase, quase. O quarto gol do Flamengo, Paulo. Bateu! O Cantarelli tava saindo. De olho no Maradona. O Cantarelli não esperava o chute, não. Ele já tava saindo pra fechar o ângulo do cruzamento. O abraço do Zico. Fechado. Passa por todo mundo. trinta e nove e meio, três a um, Flamengo. Torcida tá feliz. Quatro gols do Maracanã. A festa do Zico. Ele fez o seu. Tá todo mundo de bem. Aí o Júnior. Maradona. Pro Júnior. Não momira a bola escapola e o Júnior insiste. Aí o Júlio César. Élder. Zico. Viu na frente o Júnior César. Ele viu o Gilmar. Um pouco adiantado pra esquerda. Tentou. Jogando por cima. Tentou pro Jacuazinho. O Degaro nesse momento papeia aqui com o presidente Jorge Lau no banco de reserva do Flamengo. Será que é o Slezo? Maradona. Lançou na frente e a bola chegou pro Tato. Marcado pelo Ailton. Aí do Tato. Nunes foi pra área. Maradona. Tentou pelo meio. Cortou o Ronaldo. Júnior César. Esticou pro Zico. Chiquinho tá correndo pela esquerda. Ele prefere o Eider. É bom o contra-ataque do Flamengo. Zico e Chiquinho na área. Cruzou. Pra trás. Vai chegando ali pro Zico. Chega primeiro o Gilmar. Júnior César. Zico. Aí está. José Roberto Reit. Termina o final do jogo. No campo. Oscar Eurico. Marcos Uchoa. Chegando aqui, Paulo Enzico, dono da festa. Isso a todos aqueles que participaram dessa linha da festa. Muito obrigado, Diego. Obrigado a todos. Foi realmente muito emocionante, muito feliz pra mim. Contar com todos os meus amigos, contar com essa galera maravilhosa. Eu bati direto. Ela pegou bem. E o Gilmar parece que pensou que eu fosse fazer o cruzamento também. Zico, dono da festa.